E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal, salve o Motovlog aí, hoje estamos com uma MT-09 aí ó, modelo novo hein galera, olha essa moto, não tem nem o que falar, velho essa moto tá imoral de linha, de cara assim logo a gente já vê que ela tá, ela chama atenção né, uma moto diferenciada, esse lancezinho da traseira aí depois vou falar um pouquinho sobre essa traseira, mas olha como fica legal sem ela. Parece que nem tem placa a moto né, a moto veio muito top galera, a Yamaha refez aí os ajustes de suspensão na moto, então a moto tá mais gostosa de suspensão, de eletrônica né, a moto finalmente veio com controle de tração, porque eu já andei no MT-09 sem controle de tração, é loucura viu, e eu sempre dizia, caramba essa moto sem controle de tração é uma loucura de andar. Vou mostrar um pouco mais detalhes pra vocês, mas assim, já veio com controle de tração, ABS, sempre vem, e kickshifter né, então muito bom aí passar marcha num trator desse velho, com kickshifter é iradíssimo, é só vá pá 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 e tome, então a moto veio irada, muito linda mesmo. Eu gosto muito quando a moto vem com essas cores assim nas rodas, eu acho iradíssimo, porque se eu comprar 100 eu iria pintar as rodas dela, certeza, então já veio pintadinha, top demais. Então tá aí, vou mostrar com detalhes pra vocês aí, muito irada, muito mesmo, os farol dela, achei lindo, painel que é relocado aí pra direita um pouquinho, tá muito irada, olha isso. Acabamento do motor com essas cores assim diferenciadas né, eu acho bonito também, é um cara que tem algo mexido né, muito bom, eu vou ligar ela pra vocês ouvirem também, mas antes vou mostrando com detalhes a moto. Módulozinho do ABS, modulão né, as mangueiras na verdade, do ABS traseiro, cano de escape ficou legal ó, parece até um caninho, eu realmente arrancaria pra botar um canozão irado, mas ficou bonito o caninho, bem discreto, olha isso. Cara, essa traseira merece atenção e respeito, porque olha isso, essa moto de costa ali, pneuzão aí, ficou, canterninha LED né, muito bonita ela assim, sem a placa aqui em cima, eu mesmo acho irado né, também cara de moto gringa, Esse aqui galera, na verdade usa como um acessório, em países frios, chama de quebra neve né, corta neve, é, eu acho irado, ficou bem diferente, tem uma peça aqui ligando, a moto tá simplesmente perfeita. Vou deixar um pouquinho aqui pra vocês no painel, olha isso, olha quando liga, parece um videogame, olha isso, caramba, é, é um indicador de marcha, controle de tração, tá no nível 1, se for igual a R1 você controla aqui ó, Modo, aí ó, controle de tração 1 e 2, dois níveis e você pode desligar né, modo também ó, é, padrão, modo A que é o máximo que ela libera, potência e resposta do acelerador rápido também, fica mais rápido. Modo B que é o modo reduzido, ela chama de modo chuva né, indicadorzinho de marcha aqui, shift line deve ter também, com certeza, o painel deve piscar, os contos giros, alguma coisa do tipo, vamos ligar ela né, que é o que interessa. Vocês vão pegar bem, mas o barulho dela é bonito, ó, achei muito irado esse painel azul pequenininho velho, olha isso, agora aqui em cima dela a visão é mais ou menos essa, olha que irado. E essa moto é muito monstra, viu? Olha que tá, olha isso. Eles metem o tanque, tá bonito, não é o que faz lá. O zininho aqui até mudou um pouquinho nessa, eu gostei porque ele foi magrinho né, não sei se vocês estão percebendo aqui ó, mas ele é pequenininho, não é aquele negócio gigantão como essas motos mais novas, ó, muito pequenininho, tudo bem, a cara dela né, velho, bem a cara dela mesmo. Então, no tração, mexe aqui ó, se você segurar pra baixo, o que é momento ele desliga, aqui você regula o nível, o zininho aqui, seta, caramba, ficou muito irado esse painel. Você liga a moto, mexe nos moldes, e uma merda. Irado né? Que moto, ó galera, que moto, que moto, que moto. Aqui na Yamaha ela tá custando 47 mil reais. Uma motinha dessa, 0km, mas tá, realmente incrível essa moto. Pra mim é a naked melhor que eu já andei, com essa moto, eu gosto de moto com toque. É, sei que tem várias opções aí no mercado, mas a que eu mais gostei, foi essa. Essa moto é simplesmente incrível. Aqui de moto, viu? Então galera, o videozinho fica por aqui. Comenta aí o que vocês acharam dessa motinha. O que vocês acham de legal, o que vocês acham que não ficou legal. Eu não tenho o que falar de efeito não, na moral. Vou até dar uma volta nela, pra realmente ver o que é que mudou da outra, né? Eu já andei na outra, também. Show de bola. Então, valeu, valeu. Não esquece de olhar aí em cima, ó. Aqui tem, eu acho que é pra cá, ou é pra cá. Videozinho recomendado. Então dá uma olhada no vídeo aqui do canal, se inscreve do outro lado aí. Olha pra cá, beleza? Valeu, valeu. Um forte abraço pra vocês. Não esquece de comentar e deixar aquele likezão, que ajuda demais o canal. Valeu, tchau. Tchau.